Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Jackson Oliveira, esse canal é o Tempo Livre. Agora sim, gente, calma, fiquei um pouco doutor agora. Galera, eu comecei feliz, né, porque vocês sabem, pessoal, hoje o negócio tá brabo, absurdo. Foi um vídeo muito pedido, gente, gente, foi uns mais de 20 pedidos, tá? Então o vídeo não tá gigantesco, o vídeo tá normal por hoje, tá bom? Mas é porque eu vou ter que falar o nome de todo mundo que pediu, né? Vocês sabem que eu gosto de mostrar vocês aqui no canal, tá? A porta é aberta, você já sabe o que é, né, cara? O Luiz lançou um novo vídeo, né? É a Invocação do Mal 3, nossa, cara, ele já começa o vídeo. Não, não, não vou dar spoiler não, mas ele, uma coisa que eu não vou mostrar aqui no vídeo, vocês vão ter que ir lá no canal, o link tá aqui embaixo, tá? Nos comentários, é o primeiro canal, o link tá aqui. Ele já começa, pessoal, mostrando os hematomas que ele teve, pessoal, durante o vídeo, pessoal. Aconteceu uma coisa, ele disse o que foi, mas se você quiser ver os hematomas, se você quiser comprovar mesmo, vocês vão ter que ir lá no vídeo. Eu não vou mostrar aqui, também não vou mostrar algumas coisas, vou cortar algumas partes, tá, pessoal? Lembrando, se você não assistiu o vídeo dele ainda, então pausa esse daqui, vai lá primeiro, tá, pessoal? Porque tá aqui nos comentários, clica aqui no primeiro link dos comentários, tá bom? Assiste lá, depois você vem aqui, não faz sentido você vir aqui, tá? A galera fica me criticando, falando que eu enrolo demais, que eu pauso demais o vídeo, que eu falo demais. Porém, pessoal, aqui é um vídeo de comentário, é mais comentário do que react. Eu deixo aqui minhas reações, mas eu prefiro que vocês tenham o canal como comentário. Eu não quero que vocês assistam de jeito nenhum o vídeo, o meu vídeo primeiro, pra depois ir lá ou nem ir lá, tá, pessoal? Eu quero que vocês assistam o vídeo do Memória Sobrenatural primeiro, tá bom? Depois vocês dêem uma passadinha aqui pra ver os meus comentários, tá bom? Beleza? Agora sim, sem enrolação, vamos lá, pessoal, pra ler aqui os comentários. Quem pediu um vídeo? Só duas enrolações aqui, tá, pessoal? Desculpa por não ter postado o vídeo ontem, tá bom? Não deu pra postar, porque eu sempre grava um vídeo todos os dias, 6 horas da noite, então é complicado. Às vezes dá pra gravar de dia, às vezes não dá, na hora do almoço, né? De 11 a 1 hora dá pra gravar, às vezes não dá. Então desculpa por não ter mandado o vídeo ontem, vou ver se eu recompenso vocês com dois vídeos aí em outro dia. E a segunda coisa é a nossa live, tá bom? É a partir, no domingo, né, amanhã já, é a partir das 8h30 da noite, tá? Às 20h30, beleza? Agora sim, vou começar com Sandra, ela disse, ela pediu um salve, disse que é fã, então beijão aí, Sandra Alves. Agora sim, quem pediu o vídeo? Robeval Taylor, eu nem li, pessoal, porque vocês dão spoiler nos comentários, então eu só tô lendo o nome de vocês mesmo. É, Hudson Santos, Reccardi, Flaviano Botelho Lima, Francisco Pereira, Thiago Souza, Caslo Terra Tede, Wilson Palmeiras, Juliana Sobral, Marcel, Márcio Gleick de Paula, Xande SCCP, Luiz Carlos Farias, Lê Léo Melo, Márcio Silva, Bruno de 729 lá no Instagram, pode seguir a galera do Instagram, tá galera? O Bruno Lima, Bruno Ponto Lima, 1379, o Maicon de Almeida 01, Elbert Underline Franca, Dinho BSB353, Berg Underline Divulgações Underline Oficial, Matheus, Matheus Uen, Matheus alguma coisa aqui que tá difícil de ler, mas tá aí, é só seguir, tá pessoal, se vocês quiserem. É, Elane, Maia Carpejane, sempre trocando ideia aí comigo, valeu Elane, Bruno Ponto Lima de novo, Suelen, o Ivan Lins, o Lincoln, a Jaque Lima, Juju Sobral, Robeval de novo e termina com o Robeval, então pessoal, foram muitos pedidos, tá? Então, claro que o vídeo tinha que sair o quanto antes, tá bom? Os vídeos que vocês pedem e não saem aqui, pessoal, só tem uma coisa, ou só foi pedido por você, ou tem vídeos que eu tenho que dar prioridade, pessoal, esses vídeos que vocês cobram mais, tá bom? Agora sim, pessoal, sem enrolação, vamos dar play. Galera, 3 horas da manhã, basicamente ele tá voltando aí depois de um ano, pessoal. Logo aqui abaixo, a casa, pra quem recorda aí, ó. Pessoal, ele mostrou no começo do vídeo, eu não vou mostrar aqui, tá bom? Agora é a terceira vez que eu tô retornando aqui, certo? Só pra Invocação do Mal. Invocação do Mal 3, né, pessoal? Parte 3, nossa, mano. O 2, velho, tá bizarro, tá bizarro. Cada passo que eu dou aqui, pessoal, vocês não têm noção. Cê é louco. Tá aí, galera, ó. Ih, tem um curso mexendo ali, véi. Oi, meu Deus! Tá de brincadeira, ó, vaca. Meu Deus, véi. Não, 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 não. Tá de brincadeira, ó, tô comendo uma vaca, véi, né, grosso? Não, pessoal, não. Cês tão ligado que a porta tá aberta, o pessoal aqui já tá avisado, se eu passar 5 minutos calado, o pessoal vai invadir aqui e vai vir me buscar, me salvar, porque com certeza, pessoal, nossa, eu não quis ler, pessoal. Não quis ler o que vocês... Cara, eu levo perfeitamente aqui, certo? Eu não quis ler o que vocês comentaram. Então, quando eu cheguei aqui, ó, uma vez, bem ali, ó, eu consegui ver um negócio aqui, a filmadora não pega lá, entendeu? Esse vídeo eu não vi, pessoal. Esse vídeo eu não vi, acho que foi o 1, né? Ó só, mano. Opa, 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 o que que é aquilo, mano? Olha aquilo, véi. Eu não tô conseguindo ver muita coisa, pessoal. Não tô, pessoal, sinceramente. Desculpa aí, galera, ó. Porque tem uma luz aqui, me deixa um pouco cego. Cara do céu, você é louco, véi. Tá bom? Mas o que importa é que ele correu pra cima. Foi massa isso, né? Eu não sei se a câmera pegou, mas eu ouvi alguma coisa ali, ó. Cara do céu, olha isso aqui, ó. O cara já tá enviado de novo, né? O nosso K2 humano aí. Nosso grande Ulisse. Só fã demais desse canal, pessoal. Não vou mentir pra vocês, tá bom? Cara, não é fácil aqui, certo? Caraca, mano, eu tô lembrando, véi. Não, é fácil. Cara, que lugar é esse, né? Tô retorando que é pedido de vocês mesmo, certo? Um ano depois, cara. Nossa, você é louco. Olha que bizarro, galera. Nossa, velho. Aqui é que tinha um negócio aqui, um curral, sei lá o que que era. É, galera, mudou. Olha essas árvores, galera. Vocês teriam coragem. Opa, 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 opa. Tipo um lugar onde tem uma árvore. O sentimento aqui não tá legal, certo? E aí, pessoal? É o tal do sentimento, galera. O que a gente não tá lá, não tá sentindo o que ele tá sentindo, né? Essa foi a primeira vez que eu estive nesse lugar. E agora, a pedido de vocês, um ano depois, retornei aqui. Rolou, pessoal, umas cenas aí. Eu não vou deixar, né? Claro, se você quiser acompanhar, quiser saber qual foi as cenas que rolaram, tem que ir lá no canal dele, tá bom, pessoal? No Memória Sobrenatural, o link tá aqui embaixo, tá bom, pessoal? Eu não canso de falar isso, tá? Eu quero que esse canal cresça mais e mais, pessoal. Torço demais por esse canal. Galera, olha essa casa, mano. Tudo é assustador, pessoal aí. Tudo, as árvores ao redor. O breu, cara, é muito escuro. É um breu total. É uma penumbra muito grande, pessoal. Ó, ó, ó. Você é louco. Olha só, hein? Ô, mano. Minha nossa, cara. Cê é louco. Agora eu gelei, velho. Cara do céu. Olha isso. Meu Deus. Cê é louco, mano. Meu Deus, eu com medo dessa vaca, mano. Eu achei que eu tinha batido de frente agora com o negócio. É isso aí, pessoal. Nós vamos estar entrando aqui, certo? Olha aí, só. Olha aí, só. Olha aí, só. Cara, eu vou pedir licença aqui, correto? Tá certo, tem que pedir licença. Eu acho que isso funciona, galera. Realmente. Mano, eu peço licença aqui do local, certo? Porque toda vida que ele pede licença, eu acho que ele não é atacado, né, cara? Primeiro lugar, eu não estou aqui pra confrontar. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente. Existe algo aqui nesse local? Ai, meu Deus. Vai começar ele perguntando. Tu sabe que tem, mano. A menina ainda tá morta aí, viva. Sei lá. A alma dela. Minha nossa, cara do céu. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Do nada, velho. Do nada. Uma porta dessa, cara. Cara, olha isso aqui, pessoal. Cara, você é louco, velho. Se alguém vir nessa porta, essa porta cai, velho. Olha isso, pessoal. Isso não é uma obra de um mango? Dá uma olhada nisso aqui, ó. A porta é essa. Cara do céu. Olha isso como é que enruga o couro, velho. Opa, 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 opa. Enruga o couro. Cara, o sentimento que eu tô tendo aqui, ó. Que existe algo aqui. Vocês podem ter certeza que existe algo aqui, ó. Olha o barulho disso, meu Deus. Minha nossa, mano. Cara do céu. Olha isso, velho. Cara do céu, você é louco, mano. Olha isso aqui, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano. Mas eu também. Cara do céu, vocês loucos. Pessoal, você é louco, mano. Cara do céu. Olha que eu abri isso aqui, ó. Vocês viram isso? Minha nossa, mano. Pessoal, vocês não têm noção. Opa, 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 opa. O bicho continua se mexendo. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. Ah, tu vai me dizer que é vento isso aí. Cara, olha isso aqui, pessoal. Não é vento, velho. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha essa porta, velho. Cara do céu, você é louco, mano. Minha nossa, mano. Olha isso. Minha nossa, mano. Você é louco, mano. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara do céu, mano. Ah, meu Deus, todo arrepiado, cara. Cara, vocês viram o que aconteceu aqui, mano? Pessoal, eu tô me arrepiando inteiro, cara. Nossa, mano. Tá diferente a sensação aqui. Vocês não têm noção. Tá. Galera, tá pesado, né? Eu peço o que é que seja aqui. Tá diferente, tá estranho. Até pra mim que eu... Eu peço, você pode aparecer pra mim? Eu que tô assistindo, tá diferente, pessoal. Você pode aparecer pra mim? Minha nossa, mano. Você é louco, velho. O que era isso, mano? Cara do céu. Ó, sumiu. Cara do céu, você é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, mano. Não tem nada, velho. Tinha uma coisa branca, velho. Tinha uma coisa branca. Cara do céu. Será que era a minha... Capetado dos... Cara, vocês não sabem a sensação que eu tô tendo aqui, velho. Eu não sei a sensação que ele tá tendo aqui. Pessoal, é o seguinte. Mas a minha sensação assistindo esse vídeo, ela... O corpo fica mole. Tá diferente. A vista escurece. Cara, eu vou entrar de novo aqui. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, velho. Meu Deus. Meu Deus. Jesus, tem problema, meu Deus. Minha nossa, cara. Você é louco, velho. Vai, minha nossa. Pessoal, eu vou passar na hora aqui. Cara do céu, você é louco, mano. É isso, pessoal. Cara do... Sai, vaca. Sai. Terceira vez que eu me assusto com essa vaca, velho. Não é fácil aqui, pessoal. Galera, o frito foi telepronado. Você pode aparecer de novo? Eu não pedi. Você pode aparecer de novo, velho. Porque... Olha só. Você pode aparecer de novo? Uma coisa voando, velho. Eu vi uma coisa voando aí. Uma coisa passando, hein. Eu vi uma coisa passando. Cara do céu, você é louco, velho. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Ah, pessoal. Eu não tô conseguindo, não, galera. Ah, cara. Foi bem aqui que eu vi, cara. Não é, não é, pessoal. Não é... Olha só. Galera, não é dor de cabeça. Não é nada, não. É só uma coisa ruim, pessoal. Uma gastura, sei lá o nome disso. Cara, não é fácil, não, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Cara do céu, eu escutei. Pessoal... Tá bom, tá bom, vai pra casa. O grito que eu escutei aqui agora, vocês não têm noção? Não, eu também escutei. Eu tenho noção, sim, pelo amor de Deus. Caraca, velho. Eu vou pedir mais uma vez. Você pode aparecer pra mim? Não, não. Pede não. Vai-se embora, homem. O que é que esteja aqui? Não. Você pode aparecer pra mim? Não apareça. Não é obrigado. Ele não manda em você, não. Nossa, cê é louco, pessoal. Ainda bem que não apareceu nada. Cara, meu estômago tá doendo muito agora. Ai, minha nossa, cara. Cê é louco. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara, olha isso. Cara, olha isso. Cara, olha aí. Paradão, velho. Paradão, velho. Ai, minha nossa, cê é louco. Minha nossa, senhora. Cara do céu, cê é louco, mano. Sumiu? Ai, minha nossa. A porta. Cara do céu, cê é louco. A porta foi... Vamos dar replay, galera. Tem que dar replay nisso. Eu não entendi. Foi nada, pessoal. Tava lá parada. A Samara do Poço. Essa desgrama aí. Tava lá, pessoal. Nossa senhora. Gente do céu. É a mesma? Será que é aquela mesma? Se for aquela mesma, galera. Cara, o estômago tá doendo muito agora. Deixa eu ver. Ó, eu nem li. Vamos lá. Eis o saber que aquele que compreendeu... Tô sabe mais nem ler. Conte o número da besta. Pois é ele o número de um homem. E seu número é... Esse número aí que eu não vou nem dizer. Ele tá falando aí o livro, o versículo e o capítulo. Certo? Tá aí a menina. Tá bom, pessoal? Vamos avaliar aqui, tá, pessoal? Avaliando aqui. Não tem como eu comparar. Porque eu não tenho a referência aqui, tá bom? Mas olha só. Tá aí na frente dele, tá bom, pessoal? Só isso. Lembrando que o clima tava totalmente diferente, ó. Ele tá vendo a menina. Só que olha o detalhe. Ele se vira. Então assim... Galera, imagina a sensação. Você vê uma coisa bizarra na sua frente. Mas você sente uma presença maior atrás de você que você tem que virar. Então olha que loucura. Você vê algo que você não tem costume de ver ali na sua frente. Só que o medo é tão grande. A sensação ruim, negativa é tão grande. Atrás de você uma presença é tão mais forte que ele foi obrigado a se virar. E olha aí, ó, pessoal. Ele se vira. Cara, olha isso, mano. Nossa, mano. E ele vai lá tocar, né? Ele não sabe se corre, né? Se... O que faz. Só que... Aparentemente não é um boneco. Não tá parecendo um boneco, tá, pessoal? E... E tá aí. E some, galera. E some. Cê é louco. E olha que bizarro agora, galera. Essa parte também é groto. Olha só isso daí. Tá ali. A meninazinha tá lá. E olha que a porta... Não, pessoal. Não, não, não. Não, velho. Olha o que que acontece com essa porta, velho. Não, não. Sério mesmo. Galera, vai ter muita coisa pra comentar. Esse vídeo deve ficar gigantesco, pessoal. Mas não vai ter como eu fazer ele menos, pessoal. Tem que comentar isso aí, galera. Galera, que bizarra essa aparição. Mas vamos lá. Vou dar minha opinião sincera, tá bom? Vou dar... Vou... Calma, calma. Eu vou dar minha opinião sincera, tá bom? Primeiro, eu quero só... Se você assistiu até aqui, deixa um like. Se inscreve no canal, tá? O YouTube me avisa que a grande... A maioria das pessoas que assistem o vídeo, eles não são inscritas aqui no canal. Então, se inscreve. É muito rápido, muito fácil. Só apertar nesse botão vermelho aí. Depois deixa um like. Deixa aí um ou dois comentários. Na verdade, eu vou querer mais comentários. Porque eu quero saber a opinião de vocês, tá, pessoal? Galera, eu, tá bom? Eu, tá bom? Vou dar minha opinião sincera. Eu vou analisar com os outros vídeos, tá bom, pessoal? Não vai dar pra eu falar muita coisa, tá? Eu vou falar o que eu senti agora, nesse momento. Não é uma análise bem feita, tá bom, pessoal? Porque eu vou ter... Eu vou ter que assistir esse vídeo de novo, novamente, de novo, novamente, de novo. Sei que nem existe isso, né? Mas eu vou comparar com os outros, tá, pessoal? Eu vou ter que comparar com os outros pra me dar uma opinião melhor, tá bom? Se é real ou se é fake. Vocês sabem que eu sou fã demais desse canal. É o único canal, assim, pessoal, que me aterroriza mesmo de verdade, tá? Você assiste aquele vídeo ali de outros caras, você se assusta. Dá aquele medo na hora, mas aqui, pessoal, é assustador, pessoal. Você fica no dia... Você fica o dia inteiro pensando... Nossa, cara, olha aquela apareceu nossa. Olha aquilo que aconteceu. Então, pessoal, é bem mais tenso avaliar esse canal, tá bom, pra mim? Além de ser fã, né? Então, pessoal, vamos lá. Eu quero só comentar algumas coisas. Eu acho que eu nem tenho muito o que tem pra comentar, a não ser a atmosfera desse vídeo, galera. Nesse vídeo, esse foi o primeiro vídeo que me deixou assim. Eu não sei explicar. É uma coisa mais pesada, uma coisa mais tensa. Você sabe o que tá pra acontecer ali. Parece assim que é uma coisa que você sabe que vai acontecer, mas é uma, sei lá, uma angústia, um negócio... Sei lá, pessoal, que a gente não sei nem como explicar. Imagina pra ele que tava lá. Pessoal, eu me assustei pra caramba no vídeo. Tô até um pouco rouco aqui de gritar. Vídeos são muito, muito bons. Um vídeo realmente sobrenatural. Se você gosta de vídeo pra se assustar, esse é um vídeo bom. Se você gosta de vídeo pra estudar o sobrenatural, esse é um vídeo perfeito também. Então, galera, vai ficar aí nos dois lados, tá bom? E se você gosta de analisar vídeo, dizer se é fake ou não, esse vídeo é ideal, tá bom? Você estuda esse vídeo aqui pra essas três coisas. Eu vou dar a minha opinião sincera. Gostei demais do vídeo. É, sim, um dos melhores porque ele não correu, pessoal. Se fosse outro, outra pessoa teria batido o olho e dado meia volta e teria corrido, tá, pessoal? E lembrando, pessoal, lembrando que vocês têm que ir lá pra ver os hematomas. Porque esse toque aí que aconteceu causou consequências pra ele, tá bom? Ele ficou ali muito próximo ao sobrenatural ao ponto de tocar e sumiu ali do nada, tá? Galera, dá pra avaliar se foi um corte, dá pra avaliar se era uma pessoa de verdade ou pode ser uma pessoa que foi possuída e levada, né, através dessa possessão. A gente tá ali naquele momento, tá bom? Só que sumiu, né, pessoal? A porta subindo também é muito bizarra, pessoal. Não tem explicação, tá bom? As coisas voando ali, como sempre, aquele clima pesado, é muito difícil você tentar reproduzir, pessoal, isso daí, tá bom? Por que você não vê isso em filme, pessoal? Não dá. Vocês conseguem ver filme desse jeito assim, pessoal? Com esse clima, com essa atmosfera aí? Não tem, pessoal, não tem como. Nem filme consegue reproduzir o que o Ulisses do Memória Sobrenatural, do Memória Sobrenatural, até problema aqui na fala. É muito difícil você ver em filmes, pessoal, essa atmosfera. Até em filmes baseados em fatos reais, você não consegue encontrar esse terror aí, pessoal. Vídeo aí de menos de meia hora, você tem que assistir um vídeo de duas horas pra tentar, pra sentir um medo. Até filmes baseados em fatos reais, não tem essa atmosfera aí que ele traz pra gente. Então, pessoal, fica muito difícil você ficar falando, não, isso aí é tudo armado, é tudo isso, é tudo aquilo. Assista o vídeo com calma, analise aí, faça suas análises e deixa aí nos comentários, tá bom? O que você viu de errado aí nesse vídeo, porque a princípio, pessoal, tô assistindo aqui pela primeira vez junto com vocês, aí depois na edição eu corto as partes, né, pessoal? Então, eu não tenho muito o que dizer assistindo pela primeira vez. Tem vídeos que eu consigo matar charada, né? Aqueles lá dos árabes, que eu vi aquela mãozinha ali, pessoal, eu assisti junto com vocês, naquela hora, aquele momento ali, eu já saquei, eu disse, o tapete vai mexer, então bora ver pra que lado o tapete vai mexer, tá bom? E eu vi aquela mãozinha lá no vídeo dos árabes, lá vai aparecer aqui, eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá? Mas, enfim, pessoal, resumindo, eu gostei pra caramba, continua sendo, sim, o melhor canal sobrenatural que tem aqui no YouTube, tá bom? Não tem como negar, tá, pessoal? Eu quero que vocês cheguem lá, quem não for inscrito no canal dele, se inscreva, pessoal, nem precisa dizer que veio por mim, tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo que tá indo lá. Galera, o Ulisses veio aqui de novo, no meu canal, a segunda vez que ele vem aqui no meu canal comentar, então, tem gente falando que ele não tá gostando do meu trabalho, que conversa com ele e tudo mais, só que ele já veio aqui pela segunda vez, e é a segunda vez que ele elogia aqui o canal, ele elogia as minhas análises. Pessoal, algumas coisas eu deixo mesmo, eu digo assim, ó, isso aqui levantou suspeita, e outras coisas não tem como eu explicar, tá, pessoal? Certas coisas nesse vídeo, uma ou duas coisas me levantaram a minha suspeita, mas eu não vou ter como provar, então, eu vou tentar analisar e trazer uma análise detalhada, pessoal, comparando os dois vídeos, tá bom, pessoal? Beleza? Mas, em resumo, pessoal, em resumo mesmo, eu quero que fique aqui, tá, que continua sendo pra mim o melhor canal sobrenatural de todos, por trazer coisas bizarras, por não correr assim, assim que acontece o primeiro barulho, conseguir mostrar algo sobrenatural e a atmosfera, o clima do vídeo é muito pesado. Enfim, pessoal, continuo fã aqui demais do Memórias Sobrenatural, o Luiz, o dono do canal, é um cara totalmente humilde, o cara é bonzão demais, o cara tem um coração excelente, por isso que ele vai fazer mais e mais sucesso, tá, pessoal? Até o próximo vídeo, lembrando, o canal dele tá aparecendo aqui agora, tem três vídeos pra você assistir aqui também, do meu canal, os meus comentários, tá, pessoal? Muito obrigado por ter curtido aqui os meus comentários, diga aí se você concorda ou não, pode discordar de mim, pessoal, pode deixar aí nos comentários, tá? Até o próximo vídeo e fui!